Olá! Nós somos o Projeto de Extensão Soberania Alimentar, Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à Alimentação Adequada, SAM, mas somos mais conhecidos como GESAM, pois somos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em Segurança Alimentar e Nutricional Professor Pedro Kitoko, criado em 14 de março de 2008 pelo Professor Alcemi Barros. O grupo tem como patrono o nosso querido mestre, Professor Pedro Kitoko, importante figura na luta pelo DHA e SAM, e tendo nossa sede na UFIS Campos da Agri. Nós do GESAM, estudamos, fazemos projetos sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada, DHA, que é o direito humano que todas as pessoas têm de ter acesso regular, permanente e restrito a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes. E a Segurança Alimentar e Nutricional, SAM, que é o acesso à alimentação em quantidade e qualidade de maneira regular e permanente, de forma a não comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, um tema importante, já que no Brasil, 58,7% dos brasileiros não estão em segurança alimentar e nutricional, segundo dados do Vigisa. O nosso principal projeto atualmente é desenvolver ações junto à Associação Sete Montes, que é uma organização dedicada a fornecer assistência educacional complementar e alimentar a crianças e adolescentes. Em uma região do município de Alegre, conhecida como Morro do Querosene. Damos auxílio prestando assistência no planejamento e preparação das refeições que são servidas às crianças e adolescentes da região. Além disso, o nosso projeto costuma dar palestras e fazer rodas de conversa sobre temas importantes ligados à SAM, como por exemplo uma mesa redonda associando segurança alimentar e nutricional ao público materno-infantil. Feita de forma online e com participação de estudantes de nutrição do campus de Alegre e Maruípe, que ainda está disponível online em nosso canal no YouTube. Uma ação educativa no Centro Regional de Assistência Social, CRAS, de Alegre, com as mães da comunidade, na qual foi realizada uma roda de conversa sobre os cuidados de cada faixa etária, entre outras ações. E estamos sempre buscando desenvolver mais projetos e apresentações para que nossos membros possam se desenvolver cada vez mais.